5 truques pra você fazer o seu delineado gatinho perfeito! Conta aqui pra mim nos comentários como vocês estão e atenção no vídeo porque essa é praticamente uma videoaula com muito truque e muita coisa boa pra vocês. Roda a vinheta! Atualizações sobre a minha pele. Vocês sabem que eu tô fazendo o tratamento, graças a Deus, tô cuidando muito da minha pele, né? E tudo que vier pra acrescentar no meu tratamento, pra me ajudar pra eu ter resultados mais rápidos, está sendo muito bem recebido. Eu estou aqui com a minha fórmula da Formel Skin que foi feita, gente, exclusivamente pra minha pele, pro meu tipo de pele, pra minha pele que é acneica, que tem mancha. E a Formel Skin, sabendo que cada pele é única, tem as suas necessidades, eles fazem uma fórmula pra você. Clica no link que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês. Através desse link vai ter um questionário. Você vai entrar, vai responder algumas perguntas sobre a sua pele, vai tirar uma foto sem maquiagem. Esse questionário vai para médicos dermatologistas e esses médicos vão desenvolver uma fórmula pro seu tipo de pele e para as suas necessidades. Chega super rápido na sua casa, vem numa caixinha muito linda, com a sua fórmula dentro, com o seu nome tudo bonitinho e você vai ter esse acompanhamento com a Formel Skin durante o seu tratamento. Então a sua fórmula, ela vai sendo ajustada. E temos cupom de desconto. Eu tenho um cupom, gente, de 60% de desconto. Verônica 60, tá aqui na tela pra vocês. 60% de desconto no seu primeiro mês de tratamento, assim, é maravilhoso. Ao invés de você pagar 147, você vai pagar só 59 reais. E assim, ó, e um detalhe que eu não posso me esquecer, frete grátis, tá? Aproveitem o cupom. Gente, eu já separei aqui todos os materiais. Eu quero começar dizendo pra vocês que, assim, é clichê, mas tudo na nossa vida é treino. Então a gente precisa treinar cada dia mais. Sempre que você tiver um tempinho, você ir encaixando ali nas suas rotinas. A gente sempre tá, né, de frente ao espelho, se maquiando. Sempre que você for se maquiar, se você estiver nesse processo de aprender a fazer o delineado gatinho, sempre coloca o delineado gatinho naquela maquiagem que você tá fazendo. Mesmo que você dê uma enjoadinha básica, mas o delineado é bem lindo, né? Então coloca ali no meio ali da sua maquiagem pra você ir treinando. Porque quanto mais você fizer, melhor você vai ficando, tá? Minha pele já tá pronta porque hoje o foco vai ser nos olhos. Aqui eu fiz o recorte abaixo da sobrancelha pra preparar um pouco a minha pálpebra, né? Pra receber aqui o delineado que a gente vai fazer, eu vou pegar esse pincel aqui, ó, que tá sujo, com um pouquinho de contorno. E eu vou aplicar aqui, se você quiser, pode aplicar uma sombra, tá? Se você aplicar uma sombra aqui, aí o seu delineado vai ficar por cima de uma sombra. Aplica uma sombrinha rosê, clarinha, um marronzinho. Não coloca sombra muito forte, muito escura, pra você não se confundir ali, né? Então é bom a pálpebra tá mais limpa pra você conseguir enxergar bem todo o traço do delineado. O primeiro truque é escolha bem qual produto você vai usar pra fazer o seu delineado gatinho. Porque a gente tem delineador em gel, temos sombra, temos também caneta delineadora, tem BT Velvet, tem batom, porque você pode usar um batom pra fazer o seu delineado gatinho. Então a gente tem, assim, infinitas possibilidades de produtos mesmo, pra gente vir pra pálpebra e fazer esse delineado. Já adianto pra vocês que na maioria dos casos, o produto que as pessoas se sentem mais confortáveis em usar é a caneta delineadora. Eu tô com essa aqui que é da Essence, ó. Ela é uma caneta bem fininha, porque a caneta é um produto só. Então você já pega ele aqui, já faz e pronto. O delineador em gel, você precisa ter um pouquinho mais de destreza, porque além de precisar diluir ele, se ele tiver mais durinho como o meu, eu tenho que vir e diluir. E aí eu venho com um segundo, um segundo material, um produto, né, que é o pincel. E aí eu tenho que pegar aqui e fazer a aplicação. É um pincel bem fininho também. Você também pode usar esse pincel aqui, ó. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês que é o pincel chanfrado. Eu acho que com certeza vocês já devem conhecer. Ele tem esse cortezinho mais anatômico, tá? Eu não gosto tanto, porque eu acho que ele tem uma ponta aqui, uma ponta aqui. Enfim, eu prefiro sempre um pincel agulha, que é um pincel fino, reto. Por quê, gente? O delineado gatinho, ele é feito de traços não retos, mas se você tem uma certa firmeza na mão, se você tem uma destreza, você vai ter mais facilidade pra fazer o delineado gatinho. Eu até peguei aqui um papel, um caderno, uma caneta, porque assim, a pessoa que ela pega e traça uma linha reta, eu não sei nem se vocês vão conseguir ver, ó, com facilidade, tem pessoas que tem a mão meio trêmula, né, e acaba não conseguindo nem traçar uma linha tão reta. Então, é importante a gente ter a mão firme, segurar num ponto e puxar, porque é isso que a gente faz aqui no final dos olhos, entendeu? Então, tem que pegar e tem que puxar. Lógico que aqui a gente vai acompanhar a anatomia mesmo do olho, né, o formato do olho, mas aqui no final a gente tem que fazer um puxadinho ali, tem o ângulo certo? Tem, mas a gente tem que saber fazer esse traço reto. Então, se você tem dificuldade com o traço, treine puxar o traço. Pega uma caneta, um caderno, vai traçando, vai traçando. Sabe quando a gente tá lá no pré, lá na escola, e a professora dá pra gente aqueles desenhos com tanto de pontinho, que a gente tem que preencher aqueles pontinhos? Isso é porque a criança, ela não tem, né, aquela coisa do adulto, aquela destreza de pegar e de traçar. Por isso, a professora vai lá e passa esse exercício, tá? Mas tem adultos também que tem essa dificuldade, é completamente normal. Então, você tem que treinar. Treina no papel, treina no olho também. Borrou, ficou feio, não tem problema, ok? Falando aí, linha pontilhada, o que você pode fazer pra formar o seu delineado gatinho? Você pode pegar um pincelzinho fininho e fazer pontinhos, bolinhas assim, ó. Exemplo. Deixa eu pegar aqui, que eu não vou exemplificar no olho agora, eu vou colocar aqui. Os pontinhos que eu falei pra vocês, que as professoras fazem pra fazer um desenho, é isso aqui. Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó. Tá, mais ou menos, são pontinhos. E aí, você vem preenchendo, segura, ó. Preencheu aqui, aí você vem, puf, preenche aqui. Entendeu? Você já tem um caminho pra você seguir. Dá pra você fazer isso nos olhos, né? A gente sabe que a gente precisa fazer pontilhados assim, ó. Pinga, 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 pinga. Aí vem no final, pinga, pinga, pinga. Eu já tô até pingando aqui, né? Formou o delineado gatinho. Depois você pode preencher esses pontos. Então, é uma forma muito fácil também de fazer o delineado gatinho, tá? Com cada formato de olho, cada tamanho de pálpebra, vai cair melhor um delineado gatinho, tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo à parte, falando mais sobre esses formatos, pra gente conseguir encaixar melhor o delineado. Mas aqui, é pra você conseguir pegar e fazer aquele delineado gatinho lindo, maravilhoso, que é o básico, mas é o lindo, né? Muito mara. E conseguir fazer em você. Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu vou usar o delineador em gel. Então, você precisa pingar o produto. Vim com o pincel fininho. No meu caso, eu uso fino. Verônica, não consigo com pincel fino. Uso o pincel chanfrado. Eu quero que você teste com o pincel chanfrado também. Não é porque eu não gosto que você não vai dar certo pra você, né? Eu vou fazer pontinhos aqui. Esses pontinhos, eles vão do canto interno, acompanhando aqui até o final, certo? Aqui no canto, bem aqui no canto interno, eu ponho um pinguinho também. Ó, cheio de pontinhos. É simples, quando você consegue... Se você consegue fazer esses pontinhos, formar o desenho, né? Com os pontinhos, você vai ter uma facilidade de preencher as linhas. Aqui é tipo uma base. Aí você vai vir aqui, ó, debaixo do último tufinho dos seus cílios aqui inferiores. E você vai começar a fazer mais pontinhos aqui em direção aqui, ó, à ponta da sua sobrancelha. Pronto. Viu? Pontinho aqui e pontinho indo em direção ao final. Ok. Aqui eu já sei que eu vou ligar aqui e depois eu vou ligar aqui. Então eu já vou ter essa parte e essa daqui do final. Só que aí eu preciso fechar o delineado. Então eu vou pegar dessa linha de cima. Vou ver aqui onde terminou o último pontinho. E eu vou continuar. Pingo aqui, pingo aqui, pingo aqui, pingo aqui, pingo aqui, pingo aqui, ó. Pronto. Aqui eu tenho uma base pra um delineado gatinho. Depois eu vou pegar um pouco mais de produto, sempre tirando o excesso do pincel. E eu vou vir preenchendo, ó. Vou segurar e vou ligar ponto por ponto. Se você conseguir puxar um pouco mais, ok. Mas vai ligando ponto por ponto até você fazer todo esse ligamento, né? Olha, o primeiro pontinho foi ligado. Segundo ligado. Terceiro ligado. E assim por diante. E aí você vai ver se tá um pouco mais torto e tudo mais. Isso vai do seu olhar também. Que o olhar da gente, ele também é treinável, né? Então com o passar do tempo vai ficando mais fácil. Então eu vou segurar aqui, ó. Eu vou puxar. Olha que quando eu seguro e puxo. Quando eu tenho um pouquinho mais de jeito, eu consigo, tá vendo? Segurar e puxar. Sem ficar ligando tão devagarzinho os pontinhos. Mas vai com calma, tá? Faz isso que eu tenho certeza que vai dar certo. Você já vai... Assim, cada ponto que você for ligando, você já vai vendo o delineado se transformar. Vou vir aqui no final, ó. Ó, ligar esses pontos aqui. Ó, liguei os pontos aqui dessa linha de baixo, certo? E agora vai ser essa linha aqui de cima. Mesma coisa. Encontra a posição melhor pra você e liga. Ó. Aí, olha... Você tá vendo que tá caindo perfeitamente em cima dos pontinhos? Aqui nessa curvinha, ó. Outra coisa. Aqui eu tô fazendo ele grande pra vocês conseguirem visualizar. Mas você pode fazer o pontinho... Se você tem pouco espaço de pálpebra, faz o pontinho mais... Mais embaixo. Não sobe tanto na pálpebra, entendeu? Vai com cautela. Quando a gente termina de fazer o ponto, a gente tem esses bolsos aqui prontinhos, né? Deixa eu dar um pouco mais de zoom. Terminou de fazer os pontinhos, você criou o seu desenho. A gente tem que pintar esse desenho, né? Então, eu vou vir, ó... Com a tinta, no caso, é com o delineador. E vou pintar dentro, ó. Porque eu já tenho toda a minha... O meu limite feito, certo? E vou aqui no final. Tá vendo? Com o pincel bem fininho, ele me facilita. Porque ele é fino, né? E aí eu consigo fazer... Pintar com mais facilidade. Aqui, ó, se eu vejo que tá... Tem algo torto, eu já arrumo, tá vendo? Se você falar assim pra mim... Nossa, eu consegui ligar os pontinhos, né? Consegui fazer tudo isso. Só que eu achei que ficou... O puxado ficou estranho. Tá torto, né? Na hora que eu tentei arrumar, eu entortei mais. Você pode pegar um pouco do corretivo. Pode ser um corretivo mais do tom da sua pele. Ou um pouquinho só mais claro. De preferência, um corretivo pastoso. E aí, com a sua visão, né? Com o que você tá vendo ali no momento, você vai arrumar. Essa linha. Vai tentar deixar tudo ainda mais retinho, ó. O corretivo e o pincel é tipo uma borracha, né? O corretivo, ele é uma borrachinha. Então, ele vai realmente limpar tudo que você precisar ajustar. Ó, eu vou vir aqui e vou espumar o final, pra não ficar feio. Delineadão, tá? Pra vocês conseguirem ver bem. Vamos pra esse lado aqui agora dos olhos. Eu já selei a pálpebra, ó. Coloquei um pouquinho de pó, pra ficar ainda mais sequinha. E pra esse lado aqui, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar o pincel chanfrado. Que eu falei pra vocês que eu não gosto tanto. E, realmente, tá, gente? Eu não gosto muito, não. Mas eu vou mostrar um truque aqui pra vocês. Que eu vou usar ele primeiro. A gente vai pegar uma sombra. Pode ser uma sombra cinza. Ou pode ser até um preto. Eu gosto de usar um cinza, assim, escuro. Que nem é preto. E nem é claro demais, né? E aí, a gente vai fazer um esboço. Pra depois a gente vir também por cima, tá bom? Então, eu vou começar puxando aqui, ó. Eu pego e eu tiro o excesso. Pra não cair sombra, como caiu aqui, tá vendo? Deixa eu limpar. Vamos vir com o pincel chanfrado. E a gente vai fazer o traço. Sabe o traço que eu falei que vocês precisam treinar? Pra conseguir fazer nos olhos? Pois é. Puxa aqui. Eu olho pra um lado e pro outro. Pra eu ver se não vai ficar torto. Aqui eu estou vendo que vai ficar torto. Esse meu tá um pouco mais deitado. Olha aqui, gente. Eu consigo tirar com a ponta da esponja. Olha que importante que é, pra quem tá iniciando, realmente usar esses truques a seu favor. Então, eu vou pegar aqui de novo um pouquinho. Porque eu não me atentei pra esse lado, né? Então, eu vou me atentar agora. E agora sim, eu vou puxar um pouquinho. Só mais deitado. Aqui, ó. Pronto. Aí eu puxo do tamanho que eu quero, ok? Aí eu vou vir, vou pegar aqui, ó, do meio do puxado e vou encaixar puxando pra baixo. Como aqui eu tô fazendo com sombra, eu não preciso fazer tão certinho. Porque depois que a gente vier com o produto que a gente vai usar aqui, a gente vai conseguir acertar, tá? Eu não gosto de visualizar a maquiagem totalmente pronta na minha frente. Eu gosto de separar os pedaços, né? E na minha mente eu vou montando aquilo enquanto eu faço. Então, aqui, enquanto eu tô fazendo esse puxado, é nele que eu vou focar. Vou fazer ele da melhor forma pra ele ficar o melhor possível. Então, fiz o traço, ok. Aí eu vou me preocupar em fazer a emenda do final do traço e puxar ele aqui pra baixo. Puxei, ok. E aí eu faço esse sujinho aqui, que é o mais fácil, né? Eu acho que o que as pessoas pegam um pouco mais é nesse puxado aqui. A gente vai usar agora caneta delineadora. Como eu já tenho o esboço do meu delineado, eu vou fazer passar por cima. Eu vou seguir o desenho que eu já fiz. Então, eu venho aqui, ó. Encaixo a caneta. Pinto por cima do risco que eu já tinha feito, ó. Sempre lembrando que agora a gente consegue até arrumar mais, deixar o delineado mais retinho e tudo mais. Depois eu vou puxar. Eu não puxo aqui da ponta do final. Eu pego um pouquinho mais de dentro. Ó. E aí sim, eu puxo. Certo? Depois eu gosto de virar assim, ó. Você pode apoiar no rosto, enfim. Como você se sentir mais seguro. E aí eu venho e puxo daqui. Pegando esse final que ele tava me esperando já aqui. E aí eu venho aqui, ó. Tanto interno. E aí é só o cantinho, ó. O cantinho você vai virar o pincel conforme você se sentir seguro, tá? Pega de um lado, pega do outro. Aqui é malabarismo pra você conseguir só pintar. Porque a gente já fez, né, o delineado. Então aqui eu só pinto, ó. Aqui eu tô pegando um pouquinho de uma sombra só pra fazer um côncavo. Eu tô sentindo falta de um pouquinho só de um côncavozinho aqui. Então eu peguei aqui com o pincel, ó. E uma sombrinha meio marrom, alaranjada. Só pra gente fazer uma profundidade. Porque eu acho que esse delineado aqui ele pede... Se você quiser fazer um delineado mais delicado, ok. E aqui eu quis fazer grossão, mais grosso, né? Não grossão, mas um pouco mais grosso pra vocês conseguirem visualizar melhor. Olha que lindo, meu amor. Você já consegue, ó, fazer... Pegar uma maquiagem meio que dia, que é um delineado dia. E transformar já uma maquiagem um pouco pra mais... Meio que noite, né? Uma coisa bem legal que você pode fazer também. Se você falar assim, Verônica, eu vou sentir dificuldade, mesmo com os truques, em puxar, porque realmente puxar pra mim é uma dificuldade muito grande. Você vai pegar uma fita, pode ser um durex, né? Uma fitinha assim. Você vai colar, você vai fazer uma linha imaginária como se isso aqui fosse esse cabinho do seu delineado. E você vai colar ela, encaixar aqui nesses cilizinhos de baixo, tá vendo? Inferiores. Você entra com a fita de baixo deles, certo? E aí você cola, cola, cola. Ó, vou colar aqui na borda pra não bagunçar, tá? Quando você colar aqui, aí você vem fazendo o puxadinho, ou já com a caneta delineadora, ou com a sombra, tá bom? Que ajuda bastante. Uns cílios assim, médio, né? Porque o delineado dá pra eu colar... Dá pra eu colar até um cílião bem grande, mas aqui pra não tampar tudo, eu vou colocar uns cílios médio aqui. Encaixar aqui, ó, no canto interno. Delineado gatinho, meu amor, o poder, tá? Se você treinar, com certeza você vai conseguir fazer. Eu indico que você treine com o esbocinho, sabe? Ou comece fazendo ele bem fininho, vai riscando o traço bem fininho, só sujando, assim, a pálpebra. É realmente, assim, um trabalho de paciência, né? Pra você conseguir fazer do seu jeito, porque também tem o seu jeito. Tem o jeito que eu faço, tem o jeito que outra pessoa faz, e tem o seu gosto, o seu, né? Assim, o seu gosto realmente pessoal. Então, você precisa estar analisando. Eu gosto do delineado maior, eu gosto dele menor, ou eu gosto... Ou eu gosto, mas o meu olho, ele não comporta, né? Eu acho que toda pálpebra cabe, sim, um delineado gatinho. Quando eu fazer atendimento, eu fazer o delineado gatinho, assim, 100 horas mesmo. Eu só acho que a gente tem que entender ali a melhor forma de fazer, porque faz muita diferença, né? Como a pessoa tem mais pelezinha, você tem os truques pra você conseguir fazer, pra deixar tudo lisinho. E o melhor formato também. O formato que é mais ideal, né? Pro formato de olho dela. Delineado gatinho e batom vermelho, né, gente? A combinação é esse perfeito que tem. A bala, se não, é uma das maquiagens mais lindas que vocês já viram. É, teve muito truque, teve muita dica também. Já aproveitei, já mostrei aqui, ó, como fazer esse côncavo já com delineado, super fácil. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, é super importante você deixar o seu like, pra eu saber se você gostou do vídeo, tá? E se vocês quiserem mais vídeos assim, nesse estilo assim, vocês deixem aí que eu trago pra vocês. Não se esqueçam, tá? Da Formel Skin, o link tá aqui na descrição pra vocês cuidarem da pele de vocês com o precinho, tá, gente? Tá muito baratinho. Então o link tá aqui, aproveita enquanto tem disponível, enquanto tá. Vocês têm aí o alcance desse link. E é isso. Super beijo. Ai, eu não quero ir embora. Mas eu preciso ir. Já passei tudo bonitinho pra vocês. Preciso que vocês peguem o que vocês viram aqui e treinem, tá? Se você fizer o seu delineado gatinho, me marca lá no Instagram, arroba Verônica Cássia. Mas é isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma